E o que dá, né? Isso daqui é a neve. Primeira vez vendo neve esse ano. Aqui é uma praça que tem do lado do lago Kawaguchi. Esse lago fica aos pés do Monte Fuji. Só que a gente parou num local... Ah tá! O Monte Fuji tá ali atrás, ó. Só pra tirar um pouquinho. É. Mas olha as montanhas, que bonito! Olha o lago! Enorme! Bonito, né? Aqui onde nós estamos é a província de Yamanashi. Ó, já dá pra brincar de neve. Bola de neve. Legal! Deve ser. Dá pra fazer boneco de neve com aquele ali. Já tá derretendo. Não, mas ainda tá duro. É. Só que a minha... É. Acertou. Em Tóquio eu tava fazendo 10 graus. E aqui tá só 5 graus. Então dá uma... Dá um friozinho. Usar máscara é bom porque deixa o rosto quentinho. Eu tirei agora um pouquinho e deu um frio no rosto. Tá muito frio. Vento gelado pra caramba. E é engraçado que o pessoal que mora aqui tá com uma roupa super linda. Que tá acostumado, né? Com o frio. Quer dizer, o corpo vai acostumando, né? Aí a gente que vem de Tóquio... 5 graus é muito. A conta tá o sol, mas lá tá o food. A gente tá tão perto que... Aqui é 800 metros. E o food, ele mede 3.776 metros. Tá lá, olha. Com nuvem e já branquinho. E o lago. Ai, chega tá criando ondinha, ó. Porque tem muito vento e um vento super gelado. Vamos aqui pelo meio. Isso daqui é um banheiro. Essa cidade aqui, como ela é a cidade aqui de principal dessa região de food. Por conta desse lago. Então tem muito local turístico. Muito hotel. Muita pousada. Muitos tipos de restaurante. É uma cidade bem bonita. Ponto de parada. A gente vai ou aqui Nesse café Ou então naquele outro ali A gente vai ver qual dos dois tem o que Esse daqui é o Sweets Garden Bonitinho, né? Diz que tem bolo de queijo Aqui tem comida Omuraisu, kare Rokomoko Pasta Não, pegue em qualquer lugar Tá bom Bye bye, outro dia Quem sabe a gente vem, no dia de São Nunca Mas é legal A gente vai entrar nesse café aqui Tchau 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 Isso tudo é rosa, mas é, olha que é rosa. Oh, kawaii, oh, chokinbako, é pra colocar moeda aqui, brinco do Fuji-san, brinco do Fuji-san. Sacolinha pra levar marmita com Fuji-san. Ai, que bonitinho. Gravata com Fuji-san. Dá de presente pra alguém bem legal, assim, que você gosta muito. Deixa eu mandar pra cá de presente. Porque é que leva no dia do teste. Nossa, isso daqui é legal. Papai, eu sabia isso tudo. Quem tá estudando japonês, ó, esse daqui. Aí, no dia da prova, tá lá, só do lado, né? É, né, que tá quente. Doco. E olha só, tá quente. Tá quente. Não, e é tudo, né? É. É toda tabuada. Olha, toda tabuada. Tchau, tá quente. Tchau, tchau. 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 Ah, esse daqui tá cawaii, ó. Ah, mitte. I love Fuji. Não podia faltar a xícara. A xícara do Fuji-san. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só esse daqui que legal. Pra esquentar a água. Vai explodir, pá. Explodiu. Explodiu. Tchau, tchau. Explodiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você quebrando. 38 mil e quinhentos. Caramba. Não, não, não pega. Não. 400 dólares. Cuidado atrás. Ah. Mamãe cuida. É, eu tô cuidando. Tem o... O hashi com o Fuji-san também. Olha os negócio pra pendurar em casa, ó. Eu quero sol. Nossa. Isso daqui é um quadro, mas olha só. Fica como se tivesse uma nave espacial em cima do Monte Fuji. Que incrível. Olha só essas fotos. Nossa. Nossa, cada foto bonita. Ó. Olha esse daqui quando fica aceso. Incrível. Tem de tudo. Camiseta também. Moletom. Como vocês ol fracturem. Ó. 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 Isso daqui que é bom pra escorregar, ó Tá só um gelo só Sai daí de cima, menino, vai cair A gente tudo isso tá andando, procurando um lugar pra tomar um café E não acha Agora a gente chegou aqui dentro desse local Que é bem charmosinho Esse café é o E Não, não, não E Não, não, não Agora eu vou ir aqui Finalmente o café Aqui na sombra tem um monte de neve acumulada Muita não, né, vai Mais um pouquinho Tchau, tchau lugar O lugar é bem bonitinho Várias dessas casinhas aqui É cada uma com uma loja Um café, alguma coisa E finalmente eu pude tomar o café que eu queria Nós paramos nesse local E olha o que a gente vê ali no fundo Cuidado pra não escorregar Uau Olha que lindo Sentar aqui E ficar admirando o Monte Fuji Olha, isso daqui é pé de Sakura Já pensou tirar uma foto daqui Com o Sakura E o Monte Fuji Tem gente pescando ali naquele barquinho Tem um senhor descansando Lá no fundo tem uma pessoa pescando também Muito lindo, né, o Monte Fuji E como ele tá agora branco E hoje tá sem nuvem nenhuma Tá muito bonito Nossa, isso daqui tudo é Sakura Isso tudo é Sakura Quando vocêわ E aí 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 Tem um sino aqui, construção diferente, está dizendo que é um museu aqui dentro. Olha essa cadeira, isso daqui é um museu, mas a gente vai aqui nesse restaurante, vamos ver o que que tem, aqui a comida, sopa do dia. Chegou a comida, o seu é curry com frango, esse daqui é hambúrguer, itadakimasu, e o restaurante é assim. Ah, cocô! Ah, tá aí! Uh, legal! Uou, 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 uou! Almoçamos e agora voltar para casa. O restaurante era esse daqui, que a gente almoçou. E agora vão ser quantas horas até Tóquio? Duas a três? Ou quatro, ou cinco. Aqui deve ter trânsito. Ou um dia. Tchau, tchau! 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 Então é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido a mais esse vídeo aqui no canal, fiquem com Deus e me acompanhem nos próximos vídeos. Vai ter mais um pouquinho de vídeo de viagem e depois em casa mesmo. Tá bom? Então é isso. Fiquem com as imagens do Monte Food. Tchau! 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 Tchau!